E olha o bonsai, é uma arte que teve início no ano 700 antes de Cristo. O cultivo se espalhou e hoje tem adeptos por todo mundo. Em Itu, uma exposição no fim de semana mostrou como é possível ter um bonsai como esses em casa. Literalmente o significado é árvore na bandeja, mas para os apreciadores desta arte capaz de reduzir plantas de 20 metros a poucos centímetros, o bonsai representa muito mais. Eu acho que deve exigir muitos cuidados especiais, então você tem que ter bastante tempo para cuidar de uma dessa. Eu não tenho tanto tempo, não consigo. Esta exposição em Itu reuniu bonsais de várias espécies, mas as mais apreciadas para a prática tem origem asiática, como este pinheiro negro, nativo do Japão, que pode chegar a 10 metros de altura na forma natural. Para ficarem assim, as árvores têm as raízes cortadas, sofrem podas periódicas, além de serem plantadas em vasos pequenos. O bonsai é um belo exemplo de que a interferência do homem na natureza pode render efeitos positivos, verdadeiras obras de arte. Isso porque um bonsai não nasce um bonsai, ele se torna um com cuidados diários. Não é à toa que essas delicadezas são conhecidas como símbolos da perseverança humana. Mas os apaixonados garantem que o cuidado é constante, mas não complicado. O bonsai a gente copia a natureza, a gente tenta copiar a natureza, fazendo a miniatura de algo que a gente vê por aí. Então o cuidado é para sempre, você precisa regar todo dia, ela precisa estar no sol todo dia, adubação mensal. Hoje já tem adubo em pastilha, que você põe a pastilha e ela dura de dois a três meses. Então o mais importante mesmo é sol e água, mas o contato vai ser para sempre, quando você adquirir é para sempre. Se forem seguidos todos os passos, os bonsais irão se comportar exatamente como uma árvore normal. Florescer, dar frutos, dá para acreditar que estas maçãs sejam menores que uma bolinha de gude? O responsável por isso é Francisco, um arquiteto que se apaixonou pela prática. Eu até ensino minhas filhas, eu mostro para elas aquela pequenininha que nós fizemos, e na natureza um porte muito maior, com 5, 6, 7, até 8 metros de altura, com flor também. Eu tenho primavera de 50 centímetros de altura, e na minha rua tem outras de 5 metros a toda florida. Então a gente vê essa comparação e elas também observam isso, é muito legal. É difícil mesmo não se encantar pelos bonsais, e até quem tentou várias vezes diante de um, sabe que insistência aqui pode render bons frutos. Se eu pegar algumas dicas boas aqui de como conservar mais e manter, eu com certeza levo uma. Tchau!